E aí, tudo bem? O meu nome é Bebeto E eu tô aqui a convite de Andresa Pra Semana do Rock Ela me chamou, me pediu pra mostrar uma música que eu gosto muito de rock Mas é muito difícil escolher, foi muito difícil Mas eu decidi escolher uma do Jimi Hendrix Que é o meu artista preferido De guitarrista De letra, de tudo E espero que vocês gostem Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? When I'm sad She comes to me With a thousand smiles She gets to be free It's alright, she said It's alright You can take anything you want from me You can take anything you want from me You can take anything you want from me Amém. Amém. Valeu, valeu.